Onde é que tá o meu sinésico? O quê? O que é? Onde é que ele tá? Oh, meu Deus, eu sempre disse que... Ah, entende. Traz ele aqui, porque eu tenho que ser isso. Eu sou espanto, não é? Eu sei, é que você nunca veio à sua hora, você sempre vem de noite. É, eu sou seu marido, eu tenho esse direito. Eu vim ver meu filho. Ele tá dormindo. É você. Você sente saudade de mim? Senti. O que é que você fez hoje? Eu? E bem, fui à missa de manhã, voltei pra casa, depois não fiz mais nada. Você não tem nada pra me dizer? Eu não. Você que chegou fora de hora, que deve ter. Pensa bem, Du. Lá dentro, no fundo da sua consciência. No fundo da minha consciência, eu não tô entendendo. Ah, vovô, você entende, vovô, você entende bem. Dirceu, você está me deixando nervosa. Se você tem alguma coisa contra mim, diga de uma vez. Eu quero saber, você cometeu um pecado, um pecado mortal. Pecado mortal? É, pecado mortal. Você nunca cometeu um pecado mortal? Eu não sei, Dirceu, você está louco. Por que é que você me perguntou? Porque eu sou seu marido, eu tenho que ser o primeiro a saber. E se você acha que eu cometi um pecado mortal, quem foi que lhe contou? Nada, ninguém. Eu, 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 eu descobri. Se você descobriu, então por que que pergunta? Você não vai me dizer? Não. E eu não vou te dizer nada, porque eu não sei de coisa nenhuma. E além do mais, eu acho muito grosseiro da sua parte. Você está fazendo uma acusação dessa sem ter certeza. Mas eu tenho, tenho, tenho certeza. E se você tem certeza, por que pergunta? Porque eu, eu, eu não, eu não posso dizer. Mas eu, eu sei. Eu sei que você cometeu um pecado mortal. Por que que o Dirceu saiu gritando daqui, da, daquele jeito? Chuchu. Você confia no vigário? Se eu confio no vigário? Claro! Uma vez eu andei desconfiada dele. Mas tinha sido um equívoco. Ele não tinha culpa de nada, coitado. Não, não, não é isso. Você confia que ele guarde todo o segredo que a gente conta? Mas ele é obrigado a guardar? Sei não. Como é que o Dirceu veio saber? Ele está aí? Não, ele só veio de manhã. Não voltou à tarde. Eu não sei o que ele anda fazendo. Chega aqui e sai correndo. É, dá nois que eu não podia arranjar um remédio aí para passar essas cólicas, porque eu não me aguento. Por que que você não segue o tratamento do doutor Mandô? Ah, o doutor quer que eu faça dois sacrifícios muito grandes. O primeiro é eu deixar de beber. Claro, se eu não parar de beber, não fica bom, né? E o segundo, ele quer que eu vá beber na fonte da Bica para levar a bordoada do jagunte do prefeito. E isso continua não permitindo? Ah, eles estão lá para cumprir ordem. O prefeito não quer que beba da água dele e pronto. Não adianta insistir. É, também acho que não adianta insistir. É, mas o doutor Leão quer que a gente insista. Eu acho que esse doutor Leão gosta de criar barulho com o prefeito. Agora, na hora que baixar o pau, o pau cai em cima da gente. Muito bem. Eu ajudo vocês a organizar a cooperativa, mas quero colocar um entretanto. Qual é, seu prefeito? Que o doutor Juarez Leão não se meta nessa história. Doutor prefeito, nem precisava falar. A gente não quer mais nada do doutor Leão. Ele é bom médico, amigo da gente. Foi até ele que disse que a gente devia fazer essa cooperativa. Mas ele, às vezes, dá uns conselhos muito errados e a gente acaba em má situação. Ainda bem que vocês perceberam isso há tempo. Distância nesse homem. É que ele é um agente de um grupo que quer tomar conta de sucupira. Ele é um espião. Espião? Está espiando o quê? Está espiando tudo. Está fazendo vocês de binóculo. Então, cuidado com ele. Se ele quiser se meter na cooperativa, vocês corram com ele de lá que vocês não vão mudar como um burro d'água. O doutor prefeito pode dormir sossegado que não vai se meter em nada. Eu vou arranjar um advogado, um homem que é entendido, que é para organizar essa cooperativa para vocês. E em tudo que for para melhorar as condições de vida e trabalho dos pescadores, vocês podem contar comigo. Eu sou um prefeito do povo. Essa casa é de vocês. Muito obrigado. Eu também sou pouco pescador, porque na minha mostude, eu também já pesquei muito xaré, muito cação, muita pedra, muita cavalo. Eu me sinto bem no mar, tarco a mente de vocês. Eu acho até que eu sou um marófito. Obrigado. Muito obrigado. Essa casa é de vocês. Vamos à vontade. O negócio deve pensar seriamente na cooperativa. O senhor prefeito está vindo procurando? É de hoje. Onde é que o senhor andava, senhor prefeito? Eu estava lá na fonte da bica. O senhor prefeito mandou ir para lá para acabar com aquela romaria para beber água. Ah, tem razão. Mas é melhor você fazer uma cerca e soltar os cachorros. Mas dá para não soltar os cachorros, somado da dona Giza, que eu estive sabendo que ela agora anda bebendo água lá. Você avisa para os rapazes. Ah, mas ele sabe, senhor prefeito. É só para gente estranha. Agora, o senhor me chamou aqui para falar isso? Não, não. É para entregar duas cartas. Essa carta aqui, você bota debaixo do portão da casa dos Medrano. E essa carta aqui, você bota na caixa de correspondência dos Cajazeiros, lá na fazenda. Detalhe importante, ninguém pode ver o senhor nessa missão de cartão.